Nos meus sonhos, vejo você reaparecer, mil estrelas, a nos proteger. Estaremos sempre juntos, você e eu, e mais nada irá poder nos separar. De repente, num passe de mágica, unindo os corações de nós dois, nada mais interessa, não vou querer ninguém depois. Pois merece de ter você comigo aqui, faz um sonho, realidade. Te amando, trouxe em mim, e as estrelas, a nos proteger. Estaremos sempre juntos, você e eu, e mais nada irá poder nos separar. De repente, num passe de mágica, unindo os corações de nós dois, nada mais interessa, não vou querer ninguém depois. Mas merece de ter você comigo aqui, faz um sonho, realidade. Te amando, trouxe em mim, e as estrelas, a nos proteger. Te amando, trouxe em mim, e as estrelas, a nos proteger. Te amando, trouxe em mim, e as estrelas, a nos proteger.